Boa tarde Renato e Leandro, tenho 1,61m e 82kg com 24% de BF. Consigo perder em média 12% desse BF sem perder muita massa magra? Como é que é? Ele tem 82kg, 1,60m e 24 de BF. Ele quer perder o BF sem perder a massa magra? Claro. O Twin acabou de responder isso aqui. Você pode tranquilamente perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Isso pra falar a verdade é o mais comum possível pra pessoas que estão iniciando. Começou musculação, bateu proteína pra deixar o balanço de nitrogenado positivo, você já tá ali sinalizando o seu corpo pra construir massa muscular. Aliado a isso, por mais restritiva que seja a dieta, você tem a quantidade de proteína na base adequada, o seu corpo vai puxando essa gordura. Agora, vai chegar um momento que vai ficar mais difícil. 24% ainda não é difícil não. Não, tá fácil. Desce tranquilo. Agora, quando você chegar na casa dos 15... É isso que eu ia falar, exatamente. Aí, velho, aí você vai ter que começar a caprichar no cardio, caprichar na musculação e vai ter que começar a mexer um pouco com o seu metabolismo. Aí entra, por exemplo, no ciclo de carboidratos que a gente disse. Legal. O Tales mandou assim, boa tarde, mestres. Tem 1,80m, 130kg. É possível ganhar massa muscular e emagrecer com uma dieta hiperproteica com déficit calórico indo a academia 5 para 7? É essa a resposta. Mesma coisa. Qual é o nome dele? Tales de Oliveira. Tales, tá aí a sua resposta coincidentemente na pergunta anterior. Só cuidado pra não entupir de proteína na dieta que não faz muito sentido. É hiperproteica, né? Essa palavra hiperproteica não é legal. A palavra certa é quantidade adequada de proteína. Proteica. Proteica. Acabou. 2,0 vezes quilo corporal, 2,5, até 3,0 vezes quilo corporal se você vai baixar bem as outras calorias pra te trazer saciedade. Agora, a palavra hiperproteica, sabe? Novamente, né? Copiar os atletas de fisiculturismo e fazer 4, 4,5 vezes quilo corporal, você vai comer frango pra usar como arroz. Exatamente. Acabou. E até tem que tomar cuidado, porque se ele for muito descondicionado, vamos supor, eu já trabalhei uma vez com um aluno que tinha, uma aluna, vai, pronto, tinha 50% de gordura corporal. Não adianta querer trabalhar com 2, 2,5, 3,0, porque não tem massa muscular. Você trabalha, sabe? Você pode até trabalhar pra esse valor, pra saciedade. Isso, pra saciedade sim. Eu vou colocar isso nessa situação, porque pela propriedade gliconeogênica você vai ter saciedade, sistema digestivo é um pouco mais complexo da proteína, vai matar mais tua fome. Aí você não tá pensando em massa muscular. É só mesmo pra segurar a fome da pessoa, porque uma pessoa que tem 50% de IBF come muito. Mas assim, também tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas vão gostar e outras pessoas vão odiar por ser muita proteína. Nossa. Às vezes dá uma... Porque proteína... Empaixa. Ah, proteína não é fácil comer, né? Quem fez dieta proteína e gordura sabe como é que é. A primeira semana você fala, que dieta gostosa, bacon, ovo, picanha. Chega uma hora, você não consegue... A minha sogra, ela parou de comer carne vermelha por dieta de proteína e gordura. Hoje, ela pegou trauma de carne vermelha, porque ela fez mais de 30 dias de dieta de proteína e gordura. Ela não conseguia mais sentir o cheiro. Se a gente faz churrasco lá, coloca pãozinho de alho junto no mesmo pratinho, já não come mais. Já não come mais.